Gente, sucesso total da minha pergunta a respeito das rádios, hein? Recebi muitos nomes de rádios de vocês que estão curiosos para saber as rádios adimplentes e inadimplentes do Brasil. Semana que vem eu gravo o nosso vídeo dando parabéns a você rádio que está em dia com o ECAD. O nosso assunto de hoje é créditos retidos. Não chama mais assim, você sabia? Os créditos retidos hoje em dia chamam créditos protegidos. Às vezes você faz tudo bonitinho, aquilo que eu ensinei no vídeo passado, cadastra suas obras no ECAD, coloca referência de artista e aí a sua música estoura no Brasil. E o que acontece? Você acha que não está recebendo os direitos autorais que você merecia. Aí a sociedade vai lá no sistema, tem um lugarzinho chamado créditos protegidos, que é uma base alimentada pelo ECAD mensalmente com as músicas que ele não sabe quais são. Olha que interessante! Como que a gente descobre se você tem dinheiro para receber dessa base de créditos protegidos? Primeiro eu quero dizer como é que esse dinheiro vai cair na base de créditos protegidos. Eu vou dar um exemplo prático para vocês com uma música que a Rede Pura administra. Então vamos lá! Ouve aí! Quando nós cadastramos no ECAD a música Defensor, que foi gravada pela dupla Zezé de Camargo e Luciano, o ECAD automaticamente repassou todos os créditos da música Defensor para o nosso cadastro. Acontece que quando a Defensor começou a tocar na rádio, outras duplas começaram a cantar essa música nos seus shows ao vivo. O ECAD recebe o repertório do show e pode detectar nesse repertório de show que tem uma música chamada Defensor. Mas o ECAD não pode supor que essa música, o Defensor, é a mesma música cantada pela dupla Zezé de Camargo e Luciano, só porque ela tem o mesmo nome e porque essa música está no repertório de uma dupla sertaneja, por exemplo. Pode ser que tenha uma outra música chamada Defensor, que foi composta por outros compositores que não tem nada a ver com esses. O que acontece a partir daí? Esse crédito que poderia vir para a música que nós cadastramos, vai para a base de créditos protegidos, porque o ECAD não tem certeza que é a mesma. Aí a função da editora e da sociedade irem nessa base de créditos protegidos, acharem todas as execuções que tiverem como título Defensor e checar um por um se é a música cadastrada pela Rede Pura. Caso nós encontremos alguma música chamada Defensor, o que a gente tem que fazer a partir daí? É a coisa mais trabalhosa, mas é extremamente necessária e é importante para que o ECAD consiga distribuir corretamente o dinheiro que está na base de créditos protegidos. Nós temos que provar que aquele artista cantou a Defensor, a mesma gravada pelo Zezé de Camargo e Luciano. Através de um áudio, através de um link na internet, no YouTube, através de um link no palco MP3 ou outros links de sites homologados pelo ECAD para esse tipo de consulta, consulta, lista essa de links que apenas a sua sociedade vai ter acesso. Ela não vai fornecer isso para você. Então, o que você tem que fazer quando tiver dúvida se você está recebendo direito autoral certinho da sua música? Liga na sua sociedade ou na sua editora, se a música estiver editada. Faça uma busca de créditos protegidos dessa minha obra, porque eu estou achando que não estou recebendo o valor que eu deveria. A editora ou a sociedade vai fazer uma pesquisa, a sua música realmente está sendo cantada por outros artistas ou não. Variantes, pessoal. Variantes. O que pode acontecer? Primeiro, tem uma dupla lá que canta a minha música todo dia no show, já fiquei sabendo, já fui até assistir show, eles cantaram a minha música e eu nunca recebi deles. Lembre-se do que eu já disse em vídeos anteriores, cada vídeo que eu vou gravando vai somando informações aos vídeos anteriores. Se o artista cantou sua música, mas o produtor de evento não pagou E-CAD, você não vai receber aquela cantadinha que ele deu lá, na sua música. Sacou? Ou, se o artista gravou sua música e a música está tocando na rádio, mas o dono da rádio não paga E-CAD, você também não vai receber direito autoral. Eu vou sempre bater nessa tecla. Para melhorar a sua arrecadação, os produtores de eventos e os donos de rádio têm que começar a pagar E-CAD, senão você não vai receber. Por muitos anos, as TVs foram um terreno arenoso. As TVs pagam E-CAD, então quando uma música toca numa programação de TV, a gente recebe. Obrigada, emissoras de TV. Acho que deu para vocês terem uma breve noção do que são os créditos protegidos, que eram os antigos créditos retidos. Se você tem uma música sendo executada em rádios, TVs, shows, por favor, entre em contato com a sua editora ou com a sua sociedade. Quero uma busca de créditos protegidos. A busca de créditos protegidos só serve, é claro, mas não custa eu falar, se você tiver músicas gravadas. Né, meu querido, minha querida? Se as suas músicas forem inéditas, você não chegou nessa etapa ainda. Vamos cuidar do nosso direito autoral, vamos ligar para a nossa sociedade, vamos ligar para a nossa editora, vamos pedir uma busca de créditos protegidos. Não vai ficar sentado, esperando. Não, vou ficar aqui, ó, esperando. Minha sociedade ligar para mim, porque ela tem que lembrar que eu existo. Fica aí, fica aí sentado, esperando, porque em cinco anos, os créditos retidos da sua música vão para as mais tocadas da época. Isso vence. Vai atrás, guri. Nosso vídeo de hoje foi a respeito de dinheirinho, que já está disponível para você lá na base do E-CAD. E você não sabe, hein? Músicos acompanhantes, vocês podem ter créditos protegidos? Sim, nem sempre o produtor sabe o seu nome correto, daí ele vai lá e cria um código pendente de você. Sua sociedade tem que linkar o seu código pendente no seu código válido. Então, também vale para você essa busca. Artista pode ter crédito protegido? Pode, quando não faz ISRC. Olha aqui, ó, o vídeo do ISRC. Pessoal, eu estou tão feliz com os comentários, eu queria agradecer cada pessoa que entra e fala para mim, Deus te abençoe por esses vídeos. Eu quero que Deus abençoe muito vocês também. Quero agradecer profundamente a todos vocês que tiram uma parte do seu dia, da sua semana, para assistir os vídeos do canal. Depois que você assistir, faça algumas coisas que são importantes para a sobrevivência do canal, já que você gosta dele. Primeira, você tem que curtir o vídeo. Isso é muito relevante para mim. Segundo, você tem que se inscrever no canal. Compartilhe com os seus amigos, com os seus colegas da área. Se o nosso canal não se fortalecer, a nossa classe também não vai. Olha que pressão psicológica, hein? Porque eu sou seu anjo, seu defensor, te amo. E enquanto eu tiver vida, eu vou te defender, meu amor. Nunca mais ele vai te bater por...